Opa, vai fazer o concurso do MP São Paulo e não sabe nada nem de matemática e nem de raciocínio lógico? Tá apavorado com a banca Munesp? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa aula de hoje, indo direto ao ponto, você vai aprender os três assuntos mais importantes que são cobrados na prova do MP São Paulo. Então você já sabe, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, vamos dar início a nossa aulinha. Olha aí família, começando aí com um assunto que com certeza vai cair na sua prova. Porcentagem. Legal? Porcentagem. Agora, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Olha aí a primeira questãozinha, essa questão já caiu na prova do MPP. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então família, agora que a gente já sabe a técnica, utilizada para interpretar as questões, vamos dar início aqui ao pagode. Então vamos lá família. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Começando aqui a primeira questão. Em uma empresa, trabalham 150 funcionários. 60 deles são homens. Entre as mulheres, 15% já tem netos. E entre os homens, 20% já tem netos. O número total de funcionários que já tem netos é... Então ele quer saber o número, né? A quantidade de funcionários que possuem netos. Vamos lá. Interpretando aqui a questão, através da primeira técnica do método MPP, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. É um probleminha clássico de porcentagem. E como para resolver esse problema? Eu vou separar esse probleminha em casos, né? Ficou muito, né? Está muito evidente, né? Que para dar uma organizada, eu tenho que separar esse problema em casos, né? Então sempre que você tiver que separar, né? O probleminha em casos, você vai utilizar a técnica da ramificação. Legal? Ramificar para organizar. Você já vai entender a parada. Organização é tudo. Ele falou aqui, ó, que tem 150 funcionários. Não é isso? Então esse é o total de pessoas que trabalham na empresa. Aí o que que o tio Marcão vai fazer agora, né? Para resolver o problema, ó? Interpreta, resolve. O que que eu vou fazer agora para resolver o problema? Eu vou ramificar. Eu vou separar o problema em casos. Aí que entra a técnica da ramificação. Então desses 150, ele falou ali para mim que 60% são homens. Então 60% de quanto? de 150. De 150. Como é que eu faço essa continha aqui sem sofrimento? Qual é o bizu? Corta dois zeros e multiplica tudo que sobrou. Então, ó, fazendo aqui a continha, ó, ou, ou, 6 vezes 15, isso daí vai dar 90. Então eu já sei que tem 90 pessoas, né? Dessas 150, 90 são o quê? Homens. Pergunta aos senhores, qual é a quantidade de mulheres? Separei em casos, né? Ramifiquei aqui. Qual é a quantidade de mulheres? Pô, é só subtrair. 150 dá a quantidade de homens. Então 150 menos 90 vai dar quanto? 60. Maravilha. Agora o que que eu vou fazer aqui na parada? Eu vou ramificar de novo, porque desses 90 tem uma galera, tem funcionários que tem netos e tem funcionários que não tem netos. Desses 60, né? Fiz dos 90. Agora eu vou aplicar o mesmo raciocínio aqui. Desses 60, dessas 60 mulheres, tem uma galera que tem neto e tem uma galera que não tem neto. Mas olhando lá no probleminha, ele tá querendo a galera que tem neto. Então é isso aqui que interessa pra gente. Então vamos lá. Voltando lá no texto. Entre as mulheres, 15% já tem netos. Então eu vou pegar aqui, ó, 15% de 60. Qual é o bizu pra fazer essa continha aqui? Como não tem dois zeros pra cortar, quando acontecer isso, o que que você vai fazer? Vai desistir da questão? Não. Você vai multiplicar tudo e vai voltar duas casas. Acabou. Pô, Marcão, então, quando não tem dois zeros, o que que eu faço? Acabei de falar, agoniado. Você vai multiplicar tudo e vai voltar duas casas. Então vamos lá. 15 vezes 60 vai dar 900. voltando duas casas. Voltando duas casas. Daria quanto? 9. Então nove mulheres possuem netos. Agora eu vou fazer o raciocínio análogo para os homens. Ele fala que entre os homens, 20% já tem netos. Então eu vou pegar aqui, 20%. De quanto? De 90. Aí eu vou aplicar o macete. Tem dois zeros? Um abraço. Ou, ou, multiplica o que sobrou. 9 vezes 2 vai dar 18. Então 18 homens possuem netos. Então qual o total de funcionários que já tem netos? 18 mais 9, 27. Olhando ali as opções? Gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Questãozinha, né? Bem bacana. Assunto porcentagem com certeza vai cair na tua prova. Então esse assunto, né? Eu sempre falo isso nas aulas. É o mais importante da matemática. Porque cai em todo concurso. Beleza? Vamos lá. Passamos para o próximo assunto. Próximo assunto é MMC. O MP, a BUNESP, adora probleminhas envolvendo MMC. Vamos lá. Começando aqui o pagode. Sublinhar para interpretar. Quando em operação, três máquinas industriais emitem sinais sonoros em intervalos regulares. para a ação do controle de qualidade. A partir do momento em que as máquinas são ligadas, a primeira emite um sinal de 24 em 24 minutos. Ou seja, a cada 24 minutos. Ou seja, de 24 em 24. A segunda, a cada 30 minutos. E a terceira, a cada 40 minutos. Pô, deu um pouquinho de sono aqui. Inimigo tentando agir. Se elas forem ligadas ao mesmo tempo, às 7 horas, e trabalharem sem interrupções, a primeira emissão simultânea do sinal sonoro pelas três máquinas ocorrerá. Então, interpretando a questão, através da primeira técnica do método, percebemos que é um probleminha clássico de MMC. Pô, como é que eu sei que o problema é de MMC? Como é que eu sei que esse probleminha é de MMC? Pela ideia, né? Pela ideia de tanto em tanto tempo. Todo probleminha de MMC tem uma cara. E a ideia central é sempre essa. De tanto em tanto tempo, e que vai se repetir. Que vai acontecer novamente. Ou seja, os sinais vão tocar juntos de tanto em tanto tempo. E como é que eu vou encontrar esse resultado? Tirando o MMC. Para saber quando isso vai acontecer simultaneamente, de tanto em tanto tempo, eu tenho que tirar o MMC. Então, eu vou pegar aqui o tempo da primeira, vou pegar o tempo da segunda, e vou pegar o tempo da terceira. e vou tirar aqui o MMC. Por 2, vai dar 12, vai dar 15, vai dar 20. Por 2, vai dar 6, vai dar 15, vai dar 10. Por 2, vai dar 3, vai dar 15, vai dar 5. Por 3, vai dar 5, vai dar 5. E por 5, vai dar 1. Então, multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120. Então, a cada 120 minutos, ou, a cada 2 horas, isso vai se repetir. Os sinais tocarão ali simultaneamente. Então, se a primeira vez foi às 7 horas, aconteceu às 7 horas, a próxima vez é só jogar ali mais 2 horas. 7 mais 2, 9. A próxima vez, 11. E assim, sucessivamente. Como ele quer? A primeira emissão simultânea, foram ligadas às 7. Então, a primeira emissão simultânea será às 9. Então, olhando ali, gabarito, letra A. Marco o V da vitória, e vai ser feliz. De boa, de boa. Eu sei, eu sei que você está falando aí, pô, Marco, não é possível ser tão fácil assim. Pô, já fiz investimentos caríssimos. Fui pelo nome, né? Pro curso A, pro curso B. Cara, não aprendi nada. Gastei mó dinheirão. Pô, acho que eu não vou fazer esse concurso. Pô, matemática não é pra mim. Pô, matemática não é de Deus. Bota até Deus no meio, né? Mas, de boa, família, vocês perceberam, nessas duas primeiras questões, que é possível, sim, gabaritar raciocínio lógico e gabaritar matemática da Banca Munesp. É possível, sim, você acertar as questões. Você ter certeza ali que acertou. Mas isso só é possível, né? É claro, isso só é possível desde que você tenha acesso a um método. Um método igual ao que o Denis usou para detonar na prova da Polícia Civil São Paulo. concurso bem recente, realizaram pela Banca Munesp. Olha o relato desse aluno. Olá. Na verdade, estou passando para agradecer a galera do MP São Paulo. Do MP São Paulo. A galera do método MP. que, sem dúvida, fizeram a diferença na minha aprovação. Olha que legal. Toda a parte de raciocínio lógico e matemática, estudei 99% por vocês. 1% foi testando outros métodos que serviram para me mostrar o quanto era mais fácil estudar por aqui. Risos. Aulas simples, sem enrolação, ensinando atalhos para ganhar tempo na prova. Enfim, muito obrigado. Polícia Civil São Paulo, Denis. Então, família, está mais que comprovado que o método funciona e que o caminho para a sua aprovação está aqui. Então, não perca tempo. Se você quer virar esse jogo, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico do MP São Paulo. E esse curso está com cinco bônus. Olha o que nós oferecemos para a sua aprovação. Oferecemos o módulo de matemática básica, porque sem a base não vai rolar. Então, você que realmente tem uma base muito fraca, tem um curso lá de nivelamento, podemos dizer assim. Depois, tem um curso completo de matemática com foco no último edital do MP São Paulo. Tem um curso completo de raciocínio lógico focado no último concurso do MP São Paulo. Você terá acesso a um suporte, tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula tem esse suporte. E como eu falei, mais cinco bônus. Vai levar o primeiro, um CTP VUNESP. O que seria um CTP? Centro de Treinamento de Provas. Resolvemos ali as provas na íntegra para você. Vai levar um CTP. Qual é a diferença? Que no CTP, também é um curso de exercício com questões da VUNESP. Só que agora, separadas por assunto. Tá? O CTP, resolvemos as provas na íntegra. E no SEX, separamos por assunto. O bônus 3, você vai estar levando aí 14 simulados focados na VUNESP. E 170 questões de matemática e raciocínio lógico resolvidas uma a uma em vídeo. Né? Então, esses 14 simulados dá esse total aqui de questões. Bônus 4, você vai estar levando aí um CTP de português. E o bônus 5, ele é incalculável. Você vai estar levando mais seis meses de acesso. Ou seja, um ano de acesso pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Se fôssemos cobrar tudo o que nós oferecemos, é só você somar lá. Vai dar mais de mil reais o seu curso. Mas hoje, valor promocional, você está levando tudo isso por 30 e 72. Não perca tempo, porque esse valor vai mudar. Quando sair o edital, nós vamos alterar esse valor. Legal? O Júnior está colocando aí o link do curso, aí no chat. E colocamos também aqui na descrição do vídeo. Então, você que não está assistindo a estreia, colocamos aqui, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E também aqui em cima, no botãozinho que vai aparecendo aqui em cima. Legal? Então, é só você clicar e se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe através desse número do WhatsApp. 021-9702-99443. Aí é só você falar com o Júnior. Legal? Zero trauma? Beleza, beleza, beleza? Então, vamos lá, família. Passamos para a próxima questão. O terceiro assunto que cai bastante na prova do MP é o assunto negação. A Vunesp adora esse assunto. Olha aqui a questãozinha que eu separei para você. também caiu na prova do MP. Já caiu na prova do MP. Dada a proposição, se Daniela pratica natação ou ensaia no coral, então, é quarta-feira e não é feriado. Sua negação pode ser... Então, vamos lá. Negação do C, então. Qual é a regrinha para negar o C, então? É o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Acabou. Aplicando aqui a regrinha do mané. Primeira coisa, troca o C, então, pelo E. Primeira coisa, troca o C, então, pelo E. e depois, Marcão, bota o mané para jogar. Mantém a primeira, nega a segunda. Então, negando aqui a segunda parte. É quarta-feira e não é feriado. Negando, troca o E pelo OU e nega tudo. Não é quarta-feira ou é feriado. Então, fazendo a leitura aqui da negação, da estrutura lógica, como é que ficaria? Mantém a primeira. Daniela pratica netação ou ensaia no coral. E. não é quarta-feira ou é feriado. Olhando aqui as opções, gabarito letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos mais uma aula para o MP. Muito obrigado pela presença de todos. Deixa aí o seu likezinho e enche esse vídeo de comentários. Mas antes de eu partir, eu tenho um presente para você. Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Entre agora mesmo para o grupo VIP do MP São Paulo. Essa é a grande chance que você tem de pegar o resumo, pegar esse presentão aí. Ah, mas qual é o presente? O resumo dá algo. Como é que eu faço para pegar? Tem que entrar para o grupo do WhatsApp. O Júnior está colocando aí na descrição do vídeo. E lembre-se, lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Tchau.